Fala pessoal, tudo bom com vocês? Prontos para mais uma aula de eletrônica? Nessa aula de hoje nós vamos falar a respeito de transistores. Transistores nada mais são do que alguns componentes que nós utilizamos muito na eletrônica, que são semicondutores. Semicondutores são aqueles componentes que usam silício, algum metal parecido com silício, algumas outras ligas de manganês e tal. Tem vários desses materiais que compõem esses componentes semicondutores e a gente usa muito na eletrônica. Então, por exemplo, o transistor é um componente básico dos microprocessadores, dos processadores e dos microcontroladores. Nosso computador tem um processador dele que tem milhões de transistores lá dentro, os ridiculamente pequenos. Então, ele é um componente que a gente precisa aprender como ele funciona para entender um pouco mais e continuar nossa evolução na eletrônica. Tudo bem? Então, hoje a aula eu quero mostrar uma utilização simples de um transistor, como que ele opera e como que a gente pode, por exemplo, comandar um motor utilizando um transistor. Então, por exemplo, vamos começar do começo. O transistor, eu vou colocar aí na tela para vocês, mas ele tem um formato parecido com esse cara aqui, que é um como se fosse um D, né? Ele é pretinho e ele tem três terminais ou perninhas, né? Como muita gente fala. Três terminais e nós nós sabemos que, por convenção, nós temos que esses terminais são chamados de coletor. Vou escrever o que eu vou chamar de um, dois e três e um é o coletor. Um, dois, base e três emissor. Não necessariamente, todo transistor tem esses terminais nessa ordem. Alguns terminais são em ordem diferente, né? A gente pode ter a base primeiro, depois o coletor, o emissor primeiro. Então, depende de cada transistor que a gente utiliza, né? Então, depende da especificação, porque o transistor ele vai variar conforme a corrente que você vai precisar demandar dele, a tensão que ele vai operar, né? Então, qual que é a finalidade? Ah, eu vou usar um transistor para chave, eu vou usar um transistor de potência para amplificação de áudio, né? São várias as aplicações que a gente pode usar um transistor. Então, tudo isso, a gente tem milhares de transistores disponíveis no mercado e cada um vai usar uma configuração de pinos e terminais diferente. A maioria usa essa que eu coloquei aqui na tela, mas não é, digamos assim, verdadeiro para todos. Tem que tomar muito cuidado. Então, quando você tiver um transistor, ah, eu tenho um transistor, um BC548, né? Que é o nome de um dos transistores mais usados na eletrônica, principalmente no início, para quando a gente está aprendendo. Digita lá no Google, BC548 Data Sheet. Data Sheet é a folha de dados, em inglês. E aí vai vir o fabricante, o fabricante vai especificar como que é esse transistor, o nível de corrente, o nível de tensão que ele opera, os ganhos, todos os parâmetros dele, todos os parâmetros dele, temperatura, e aí você vai analisar lá nesse Data Sheet, qual que é a pinagem, né? Qual que é a ordem dos pinos que ele trabalha. Tudo bom? Então, essa é aqui a configuração do transistor e o símbolo dele é um símbolo desta forma. Então, nós temos aqui, esse símbolo. Alguns símbolos, alguns símbolos, eles colocam, eu vou colocar aqui, mas vou tirar depois, porque, para facilitar o meu desenho, tá? Eles colocam um círculo em volta do transistor, tá? Mas o que importa aqui é o símbolo principal, que é as três pernas. A de cima é o coletor, a de baixo é o emissor, e a do meio é a base. Aqui, já vale diferenciar que nós temos dois tipos básicos de transistor. Esse que eu desenhei é o transistor NPN. E o segundo tipo, esse aqui é o primeiro, o segundo tipo, eu vou desenhar um pouco mais para cá, para a minha câmera não ficar em cima do desenho. O segundo tipo, ele é desta forma. Ok? Esse aqui é o transistor PNP. Então, aqui nós vamos ter o emissor, o coletor, e a base. Qual que é a diferença básica deles aqui? A diferença básica é como nós vamos conectar o nosso restante do circuito, para que eles trabalhem da forma que nós queremos. Ok? É... Dentro do transistor, se nós olharmos, fizermos um corte, nesse... no corpo do transistor, nós vamos ter lá dentro, nós vamos enxergar três, com um microscópio, obviamente, nós vamos enxergar três bloquinhos. Cada um dos bloquinhos vai estar conectado em um terminal. E, esses bloquinhos, temos... o primeiro vai ser um bloquinho negativo, o segundo, positivo, e um terceiro, negativo. Ele que forma o transistor NPN. E o inverso vai ser o PNP. Ele vai ser um bloquinho positivo, negativo e positivo. Ok? É... Agora, como que nós utilizamos o transistor? Como eu comentei no começo, a gente utiliza o transistor para diversas aplicações. Entre as principais, eu citaria duas, né? Que é a amplificação de sinais, e... uma... a mais utilizada, que é a utilizar como chave. ou seja, é uma chave... uma chave... é... digamos assim, de estado sólido, né? É... você tem uma chave que não altera fisicamente, mas ela está trabalhando ali eletronicamente. Ok? É... vou desenhar... acho que para entender melhor, eu vou fazer um novo... um novo circuito aqui, que vai... ficar mais fácil de entender. Então... eu vou fazer um circuito, onde eu tenho um transistor... e aí aqui eu vou ter... um resistor, que eu vou chamar ele de carga... aqui eu vou ter uma fonte... em terra... essa fonte aqui pode ser qualquer tensão, vou colocar 9 volts aqui... aí aqui eu vou botar... um resistor na base... e uma nova fonte aqui. Ok? Esse cara aqui eu vou chamar ele de RB... porque é um resistor da base. Então... como que esse circuito funciona basicamente? Ele vai deixar... que a corrente saia... da fonte... quando eu tiver uma tensão... aqui... na base. Então, nesse caso desse circuito... se eu tenho uma tensão... de polarização... que nós costumamos chamar isso... tensão de polarização... aqui... na base... o... transistor vai deixar que a corrente... entre pelo coletor... ela vai passar pelo transistor... e vai sair pelo emissor... e vai até a carga. por isso que nós chamamos de chave... porque quando eu cessar... essa tensão de base... ou... corrente de base... né... ou zerar essa... esse 5 volts... eu deixar ele em 5... aqui em 0 volts... nesse caso... nessa situação... a corrente... é... a corrente vai ser zerada... não vai ter corrente... ok... e aí a carga... não está... acionada... e por isso que funciona como chave... né... é... para alguns casos... vários casos... nós não queremos ter uma chave... liga... desliga... onde vai ser necessário... uma pessoa... para ligar e desligar o circuito... não... não quero... eu quero acionar o meu motor... por exemplo... eu posso substituir... aqui... né... o meu resistor... vou colocar o motor aqui... o meu motor... que vai comandar o meu robô... e aqui... ao invés de ser... uma fonte... eu vou conectar... o meu... arduino... então aqui é um pino de saída... um pino 10 lá do arnino... por exemplo... ok... então... o arduino... quando ele estiver... no pino 10 lá... 5 volts... o motor vai estar ligado... quando eu tiver... zero volts... o motor vai estar desligado... é simples... assim... aí... você vai me perguntar... ok... Cléber... fácil... fácil de entender... mas para que serve esse resistor... na base... esse resistor na base... ele vai controlar... a corrente que vai vir... até aqui na base... essa corrente... ela se junta... a corrente de cima... do... do coletor... para ir até o motor... e essa corrente... precisa ser muito baixa... tá... porque que ela precisa ser muito... não é que ela precisa ser muito baixa... ela não... ela não precisa ser alta... esse é o ponto... ela não precisa ser alta... porque... qualquer... correntezinha... que eu tiver aqui... na base... eu já vou atingir... a minha tensão necessária... e essa tensão... quando eu meço... desse ponto... até esse ponto... eu tenho que ter... 0,7 volts... e aí... eu estou operando... com o transistor... da forma correta... ele vai estar operando... como... vou estar polarizado... o transistor... essa é a... a grande... esse é o termo correto... o transistor... está polarizado... ou seja... ele vai... conduzir a corrente... do coletor... até o emissor... cada transistor... vai ter uma tensão... corrente de base... adequada... então... a gente precisa consultar... quais são as correntes... mas... o 0,7... é padrão... para todos os transistores... ok... qual que é a diferença... para o transistor... PNP... nesse caso aqui... a gente fez um NPN... né... no caso do PNP... o que que eu vou precisar... a... a minha ligação... aqui no... de fonte... e carga... vai ser igual... mas... para a base... eu preciso ter uma tensão de base... menor... do que a hora que eu vou ter no emissor... é... essa... tem uma diferença... verdade... a... o... aqui... no caso do PNP... o emissor... ele fica em cima... o emissor... é que vai ter a... a tensão... positiva... e aí... quando eu quiser polarizar... a minha base... precisa ter uma tensão menor... do que a do emissor... aí ele vai começar a conduzir... eu vou colocar aí... na descrição do vídeo... um site... que explica... textualmente... depois ele dá dois exemplos... é... bem simples... muito parecido com esse aqui... que eu estou fazendo... de um resistor NPN e um PNP... ele explica tudo certinho... e é sensacional... é muito... uma explicação perfeita... é... sugiro para vocês... acessarem esse site depois... para... é... aprofundar... na... na explicação de... de NPN e PNP... por que que eu falo... eu não estou dando tanta atenção... para o PNP... porque o PNP... ele é pouco usado... na... para usar como chave... né... o NPN... ele é muito mais utilizado... no... no mundo da eletrônica... tá... então... eu não quero ficar... perdendo muito tempo... com o PNP... porque a maioria dos nossos... circuitos e projetos... vai tudo utilizar NPN... quando não utilizar... um outro circuito... já montado... eu nem vou pegar um transistor... a gente já vai pegar... um módulozinho... de acionamento de motor... por exemplo... que já vai ter o transistor... lá dentro... e aí a gente vai... só conectar esse módulo... no fundo... lá dentro... ele tem... já tem esses... transistores de potência... tá bom... então... é... aqui... a gente... cobriu... uma... uma utilização... principal... né... do... do transistor... que é... amplificar... a corrente que eu vou utilizar... para uma determinada aplicação... nesse caso aqui... convém... explicar... por que... que eu tenho que utilizar... um transistor... nessa situação... nessa situação... eu não posso... fazer diferente... digo... em termos de... ligar o motor... por quê? porque... o meu motor... eu sei que ele consome... algo em torno de... 200mA... varia de motor... para motor... alguns motores mais potentes... vão usar 1A... ou até mais... e o meu Arduino... ele fornece... no máximo... 40mA... se eu conectar... um motor... diretamente... na saída do Arduino... eu vou queimar... aquela saída do Arduino... eu vou inutilizar aquela saída... porque o motor... vai puxar muito mais... e o Arduino... não vai conseguir... entregar... ele vai tentar entregar... e não vai conseguir... vai tentar... e vai chegar uma hora... que internamente... ele pode... queimar... as conexões dele... vão abrir... então... vamos... agora... ver... como que a gente... monta... um circuito desse... funcionando... no Tinkercad... então... eu deixei montado aqui... para vocês... esse circuito... que basicamente... é aquele mesmo circuito... que eu desenhei... com uma... uma diferença... eu coloquei aqui... nesse ponto... e nesse ponto... deixa eu apagar... esse VB aqui... eu coloquei aqui... um amperímetro... um amperímetro... e aqui... um outro amperímetro... tá bom? então... nós temos... dois amperímetros... que... eu vou mostrar... para vocês... a diferença... do nível de corrente... que entra... para a base... e depois... a que entra... para o coletor... tá bom? então... explicando aqui... o circuito... nós temos... a nossa fonte de energia... principal... tá... e uma outra fonte... que eu... estou usando... que ela está simulando... o Arduino... tá... então... não... não fiquem escandalizados... aí... eu estou usando... essas duas baterias... mas ela... era como se fosse o Arduino... para não utilizar... um outro Arduino aqui... e ter que fazer... uma programação... tal... eu resolvi simplificar... e eu coloquei... uma outra bateria aqui... e aí... o que simula... a programação... do nosso Arduino... seria... uma chave... né... o Arduino mandar um... um nível alto... ou mandar um nível baixo... naquele pino... então... é a chave que vai fazer esse papel... então... eu... conectei... os dois... negativos... junto... ok... a gente sempre... quando tem um circuito... com várias... é... fontes de energia... a gente tem que... colocar todos os terras juntos... né... na maioria dos casos... é assim que trabalha... e... o positivo... ele passa pela chave... como eu desenhei lá... tá passando pelo amperímetro... então... o amperímetro é... esse reloginho aqui de cima... sai do amperímetro... o amperímetro... gente... sempre notar... ele entra... a corrente entra sempre no... no... no terminal vermelho... sai pelo... preto... passa pelo resistor... de base... e entra na base... então... reparem aqui... ó... quando a gente tem o transistor... selecionado... ó... ele dá o nome dos... dos terminais... o do meio é a base... o de cima é o coletor... e o de baixo... emissor... o emissor... tá sendo conectado... no meu motor... eu coloquei um motor aqui... e... o outro terminal do motor... eu tô indo pro negativo... pro terra... ok... como eles estão conectados... a corrente vai vir até... a fonte de energia principal... e aqui... de cima... o positivo da energia principal... vai pro... pro amperímetro... do amperímetro... vai pro coletor... circuito montado... ok... então vamos... ver... esse circuito funcionando agora... inicializei a simulação... zerado... a chave não tá ligando... tensão na base... porque a base não tem nada... quando eu... ligo a chave... eu vou ter lá... uma corrente... de 85 miliamperes... e... uma corrente na base... de... 290 microamperes... é 0,00029 ampere... é uma corrente muito baixa... como que eu poderia aumentar... essa corrente... aqui... alterando o valor... desse resistor da base... esse resistor da base... aqui ó... ele tá com 10k... se eu diminuir ele... pra 1k... por exemplo... olha como que aumenta a corrente... né... ele tá estabilizando aqui... que a simulação tá meio lenta... mas ele aumentou a corrente de base também... tá... então... nesse caso aqui... como é um transistor genérico... eu não sei qual que é a corrente de base... e a tensão que eu deveria manter aqui... né... na entrada do... no resistor... a gente só tá trabalhando aqui... com uma simulação simples... não levem muito a sério... essa simulação... mas... o que eu tô querendo... mostrar pra vocês aqui é... eu variando essa corrente... de base... eu vou variar a corrente que passa do coletor... até o emissor... perfeito pessoal... e essa corrente... 125 mA... não é fornecida pelo meu Arduino... nunca... nunca mesmo... diretamente... não tem como fornecer... então eu... teria que utilizar... de um transistor... pra conseguir comandar o meu motor... adequadamente... beleza gente... então era essa aula de hoje... uma aula mais simples... em relação ao transistor... o transistor tem... muitas aplicações... como eu falei pra vocês... né... aplicações de potência... aplicações de áudio... né... e essas aplicações... são aplicações mais... digamos assim... analógicas... são mais específicas... quando a gente vê... tiver necessidade... de... adentrar em alguma outra aplicação... a gente vai adentrar... mas... pra agora... pra esse começo de projeto... de... de... digamos assim... de curso que nós temos agora... trabalhar... saber como que o transistor opera... com... chave... como chave... é o mais adequado... é o principal agora... é o que a gente precisa entender... é o que a gente precisa saber... beleza... espero que vocês tenham entendido... entrem nesse outro site... que eu falei isso pra vocês... pra entenderem também... a diferença entre... NPN e PNP... mais a fundo... e se tiver alguma dúvida... algum comentário... alguma outra sugestão... deixem aí nos comentários... não se esqueçam de inscrever no canal... e continuar acompanhando as nossas aulas... e nossos projetos... beleza pessoal... muito obrigado... e valeu... até a próxima... um abraço...